Comparar o sol, Jesus é no pó, Comparar o sol, Jesus é no pó, Ele me confessar, Que o céu se quer dar, E dwella, Jesus é no pó, Comparar o sol, Jesus é no pó, Comparar o sol, Jesus é no pó, Quando se confessar, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo forte, confundirá em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas teu nome é santo nome, teu santo nome. Quando se confessar, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo forte, confundirá em mim, confessarei que céus e terra passaram,